De que adianta fazer manifestos se ninguém se manifestar depois? De que servem olhos que não veem e ouvidos que não escutam? Qual o valor de leis que não são cumpridas? Como avançar com gente andando pra trás? Pra quem a gente está falando? Por que a gente segue falando? Porque nós somos a voz que não se cala. Nós somos o chamado irrecusável, a força inquebrável, o respeito incontestável. Nós somos a luta que não para, porque ela só vai terminar com a nossa vitória. Nós somos o clube de todos e estamos ao lado de todas as mulheres em cada uma das suas lutas. Clube de todos, por todas!